Vou falar para vocês de uma situação que envolve dois ex-aliados na política amazonense, mas que hoje estão um de cada lado e parece que essas posições firmes de ambos os lados podem custar caro, podem custar algum desgaste, seja para um, seja para outro. Eu estou falando do governador Wilson Lima e também do deputado federal Saulo Viana. Os dois são do União Brasil, os dois integram o mesmo partido, os dois foram aliados ali por um bom tempo. Inclusive, Saulo foi eleito pelo mesmo partido, junto com essa composição que foi feita em 2022 e agora estão em posições diferentes. Isso porque em pelo menos duas cidades ali que são cruciais nos planos de Wilson Lima, Saulo resolveu escolher outro caminho. Aqui em Manaus, Saulo apoia o prefeito Davi Almeida para a reeleição, enquanto Wilson Lima resolveu apoiar a candidatura de Roberto Cidade, que inclusive é do mesmo partido de ambos. Lá em Parintins, Saulo está do lado da candidatura de Matheus Açayag, enquanto o governador Wilson Lima lançou a candidatura de Brena de Aná, a vereadora Brena de Aná, que é também do União Brasil. E aí qual é a situação? A gente está vendo o Saulo em palanques de dois adversários de candidatos do União Brasil, de candidatos que são filiados ao mesmo partido dele. E aí o governador Wilson Lima, como presidente regional do partido, tem feito ali alguma pressão, tem feito uma articulação junto à direção nacional da legenda, querendo que Saulo perca seu mandato por infidelidade partidária, já que ele está indo contra uma ordem do partido. Ontem o governador inclusive deu uma declaração ao site Fatos Marcantes aqui de Manaus, o site do jornalista Fabio Mello, no qual ele afirma que quem planta colhe, dando a entender que essa situação envolvendo o Conselho de Ética do partido, que estaria só aguardando esse parecer para dar seguimento a essa disputa, era fruto das escolhas de Saulo, dando uma cutucada, dando uma provocação muito forte. Eu conversei obviamente hoje com o Saulo Viana sobre essa situação, ele não entrou muito em detalhes, disse que não tinha visto de fato ali a declaração, mas que falou que se o Conselho de Ética resolver fazer isso em relação a ele, o Conselho de Ética vai ter que trabalhar muito. E aí por que ele está falando isso? Porque Saulo está longe, está longe de ser aqui no Amazonas, o único nome do União Brasil que está apoiando candidatos de outros partidos. Quem também está fazendo isso é quem está aqui do lado dele, é o próprio governador Wilson Lima. Está cobrando uma postura de Saulo que ele mesmo não toma. Vou citar um exemplo, por exemplo, lá da... Exemplo, por exemplo, é ótimo, né? A candidatura lá em Itacoatiara, a candidatura do deputado estadual da base, do governador Cabo Maciel, que é do PL, ele está recebendo o apoio do governador. Não apareceu lá na convenção, obviamente, mas está sim recebendo o apoio do governador. É um nome apoiado por ele, é um candidato de outro partido. E onde é que está a União Brasil? Está aqui, a gente está vendo, inclusive, essa foto foi escolhida pelo Cabo Maciel para anunciar a convenção. Você está vendo aqui, faltam três dias para a convenção, deixando bem claro que ele está ao lado do governador Wilson Lima, ainda que essa foto seja da eleição passada, mas deixa muito claro que ele está ao lado do governador, que recebe o apoio do governador. O União Brasil, lá em Itacoatiara, está apoiando a chapa do prefeito Mário Abraim, que está buscando a eleição. Então, o Wilson Lima está trabalhando por uma candidatura contrária a que o União Brasil está envolvido lá em Itacoatiara. A gente tem também a situação lá em Manacapuru. Lá em Manacapuru, o União Brasil está na chapa que apoia a Valsileia, que é como candidata à prefeita de Manacapuru. Mas quem está recebendo o apoio do governador Wilson Lima, seu ex-secretário, ex-deputado estadual também da base dele, Ângelos Figueira, que é do Democracia Cristã, que é de uma chapa que tem PSDB e Cidadania, tem outros partidos, mas não tem União Brasil. Então, isso mostra que essa posição que o governador critica em Saulo, ele acaba tomando também o mesmo caminho. Mas vamos falar de outra situação, de outro nome do União Brasil. Também um deputado. A gente tem o deputado Mário César Filho, que tem uma escolha diferente da escolha do seu partido lá no município de Maués. Aqui você está vendo uma publicação que ele fez em apoio à candidata Marceli Veras. Essa candidata é do PDT. Lá em Maués, União Brasil tem o seu candidato. Ele apoia, não é o candidato do União Brasil, mas está na chapa do Mazine Leite, que concorre pelo PSDB, candidato para seguir a dinastia dos Leite lá em Maués. Então, são pequenos exemplos que a gente consegue tirar aqui de manifestações, de apoios do próprio União Brasil, de nomes do União Brasil, para outras candidaturas que o partido não está do lado. Então, aí eu sou obrigado a concordar com o deputado Saulo Viana. O pau que dá no Chico, dá no Francisco. Se eles forem fazer isso com ele, vão ter muito trabalho, vão ter que fazer isso com todo mundo, inclusive com o próprio governador, que ganhou, inclusive, o partido numa queda de braço com o Paulo Dernay, que até hoje não ficou muito bem explicado. Ele vai ter que responder também. Se um tem que responder, o outro também. A regra não pode valer só para um. Até porque os dois fazem a mesma coisa. A infidelidade partidária é cometida quando se abandona o partido, de uma hora para a outra, sem explicações, ou quando não se identifica com as diretrizes daquele partido. Também ela pode ser medida pela obediência às características do que o filiado tem que ser obediente às características de indicação, de ideologia, o que norteia o partido. Então, geralmente, na prática, há uma orientação para votar assim, para votar assado. E o cargo é do partido e não do eleito em si, porque se entende que essa pessoa conseguiu, utilizando a estrutura financeira e também a estrutura de coligação, de movimentação partidária. Então, por conta disso, conseguiu esse mandato e o partido acaba tendo a vaga. E pode, sim, requerer. Mas o Saulo tem argumentos também para dizer que não é o único. E o que me parece aqui da gente criar cobrança não é uma fidelidade partidária. É uma fidelidade a mim, que seja fiel ao governador. E fiel à pessoa por pessoa, eu acredito que o Saulo esteja sendo fiel ao que o elegeu, ao que tornou o popular, que é esse movimento mais do lado de direita, mais bolsonarista, mais ao lado do que hoje ele se declara, inclusive, aliado nesse momento. Então, ambos não fazem o que o partido indica em situações distintas. E me parece mais uma cobrança de fidelidade pessoal e não partidária. É aquela coisa do cacique. Ele tem uma determinação do Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, falando sobre isso, que quem não seguir as determinações do partido nas eleições municipais pode sofrer esse tipo de ação, mas vai ter que ter esse trabalho com muita gente. Vai ter que ter... A gente está falando só daqui, né? A gente, obviamente, por acompanhar a política aqui do Amazonas, a gente tem mais noção do que acontece aqui no nosso estado. Agora, isso deve acontecer ao longo de todo o Brasil, todos os estados. Porque a gente sabe que a eleição municipal é uma eleição diferente, ela tem características diferentes. A gente tem lá no interior do estado, você vai ter partido que está PT, vai ter coligação que está PT e PL junto. Você vai ter as coisas mais absurdas que você pode imaginar que acontecem em cidades pequenas, porque tem uma realidade completamente diferente. E aqui nesse caso específico do Saulo, ele tem um argumento que é muito forte, que ele já usou algumas vezes, inclusive em entrevistas comigo e com outros jornalistas. É que ele fala que ele é, mantém-se fiel ao grupo que o elegeu, que participou junto com ele da eleição de 2022. Porque naquela ocasião estava governador, prefeito e ele juntos. Então, ele continuou com o prefeito, que quem debandou foi o governador. Chegou a falar em outros momentos que nunca recebeu uma ligação do próprio Roberto Cidade para comunicar a sua candidatura e tudo mais. Então, assim, esse racha aí já vem de um tempo, já está cada um caminhando para um lado. O Saulo tem sido participativo na campanha do prefeito Davi Almeida, assim como tem sido participativo na campanha do Matheus Açayaghi lá em Parintins. Vamos ver no final das contas aí quem é que leva a melhor nessa disputa. A gente vai seguir acompanhando as cenas dos próximos capítulos, né? Está movimentado. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV Acrítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.